Nós temos hoje as ações específicas do PRONAS. Nós estamos trazendo viaturas para entrega ao governo do estado que alocará em Delegacias da Mulher ou Patrulha de Maria da Penha. São oito viaturas, também 200 pistolas e outros armamentos. Um investimento aproximado de dois milhões de reais em armamentos, viaturas. E em parceria com o Ministério da Mulher, nós estamos também assinando hoje a autorização para mais uma Casa da Mulher no Piauí que será destinada, por decisão do senhor governador, à cidade de Parnaíba. Um consenso técnico que nós fizemos. Teresina tem uma casa já em fase final. Nós temos equipamentos já destinados a Picos e São Raimundo, Nonato. E agora nós estamos destinando essa para Parnaíba. De modo que nós temos esses investimentos do Ministério da Justiça com o Ministério da Mulher. Esta é uma visita, portanto, que representa, além do Fundo Nacional de Segurança Pública, hoje a entrega ao senhor governador de 10 milhões de reais.